As cores têm um outro tom Os nomes e pronomes outros são Tua presença é um dom Revelando tudo que é bom As cores têm um outro tom Mas que a mascara caixa de creon O teu olhar tem dom Ilumina tudo que há de bom Fala meu nome Inventa outro som Fala meu nome Inventa outro som Acorde um bimbão John, eu não lembro não As cores têm um outro tom Os nomes e pronomes outros são Tua presença é um dom Revelando tudo que é bom Os nomes têm um outro som Aonde, aonde, aonde a sorta A tua voz tem um dom Declarando tudo que há de bom Fala meu nome Inventa outro som Fala meu nome Inventa outro som Acorde um bimbom De um leão dentro do mar Inventa outro som